Tentando tirar, o Ceará tenta retomar a bola, mais uma chance para o David, ele faz o cruzamento de novo, ela passou, tem um toque para o gol, ela vai embora, de fato a primeira final aqui no sistema de defesa do Itaremos, olha a bola para o Ceará, chega a tentativa do gol, chute, defensaça do Lucas, Lucas para o Cearinha, isso é para você acompanhar aqui na Eleven Sports, aí o Davi, tocou na frente o chute do Cadu, a bola vai para fora, ponto esquerdo deu certo, pegou o Romero na linha de fundo, faz o cruzamento, muito forte, tem a sobra, batida para o meio, e ela vai embora, o narrador aqui não tem nada a ver com isso, e o Bozão vem, olha o chute na saída do goleiro, Cadu pegou, Lucas, se envolveu no Caio, abriu na direita, por ali João Vitor chegou, tenta o cruzamento, a bola vai embora, só um tiro de meta, o Lucas já se posiciona à direita, para João Vitor na área, tentou bater para o meio, Cadu bateu, salvo o Igor, a bola volta, está viva na área, está valendo isso tudo, segue o jogo, o David, chegou para dentro, jogada ensaiada, Romero tentou, toque para o meio, pegou o goleiro, afasta de novo, a marcação para longe, interessante, o Ceará chega aqui pela ponta com o João Vitor, faz o cruzamento, a bola vai para a grande área, tem jogador caído, ela sobra, pinta o chute para o gol, e ela vai embora, Afonso lá pela esquerda, deixou com o Romero por ali, vai passando, já está na área, tem a sobra, ele bate para o gol, Lucas, para o João Vitor, volta essa bola, melhor dizendo, do David, o David, tentou direto, mandou para o gol, mandou para fora, deição de jogo, melhor dizendo, é o Caio que pega essa bola, para a JV, a enfiada na cara do gol, a batida, passa, vai embora, foi o João Vitor. É interessante aí a gente ver, como é que o equipo será, vai se... do Gozão, o toque vai para o chão, tem penalti, na primeira jogada do... 15, agora na segunda etapa, autorização está feita, Romero vai nela, na perna esquerda, devagarinho, bateu, tem festa, gol, do Ceará, é do Gozão. Aqui está pedindo o Caio, mais uma vez, leva para a linha de fundo, o Ceará tenta, vai tentar o Marcos Paulo, aos trancos e o barrancos, ele toca para o gol, gol! O mandante vai jogar na casa do Ceará, e aí o Vozão recupera, e aí o Caio já passa, já levou o João, tentou na linha de fundo, cruzamento para o meio, toque, gol! Do Ceará! Novamente por dentro aqui, para o Ceará, trabalha a jogada aqui pela ponta direita, limpando ali, tentativa da batida, para o gol do João Vitor, aí ela vai embora, ele está tentando dele, desde o primeiro... Levantamento, bola desviada, chega o goleiro, a bola vai sobrar, o Ceará tenta o chute, a bola passa, a gente atrave, muito perto com o desvio. Para o outro lado, deixou aqui, no bico da hora, invadiu, fez a batida cruzada! Gol! Do Ceará! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.br fcfutebol, e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página, facebook.com.br fcfutebol E aí E aí Obrigado.